Olá amigos, estou passando rapidinho no início para convidar vocês para o evento Guarulhos Tech Game que vai acontecer do dia 22 ao dia 25 em Guarulhos no Teatro Adamastor. Para adquirir o seu ingresso e saber sobre o local, clique no link da descrição e aguardo vocês lá. E aí amigos, aqui quem fala o Guarulhos no Teatro trazendo mais vídeo para vocês e hoje galera mais um episódio da nossa vida selvagem aqui no Muppi.to E se você é um amigão, já deixa seu likezão e bora chegar a 5 mil gosteis que é a nossa meta. Galera, hoje eu já vou começar com uma cheetah e da cheetah a gente vai ver até onde chega. Eu quero morder a cauda do dragão negro porque ele carrega muito XP como vocês sabem. Vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje? Vamos que vamos então. E galera, vocês falaram sobre o elefante que a tromba dele consegue comer esse cogumelo ultra mega mágico em uma só né. Só que eu não sabia disso, foi a primeira vez que eu virei o elefante. Então da próxima vez que eu virar o elefante eu já vou saber o que eu vou fazer. Olha só, a mole parece que está presa, eu ia tentar fazer essa mole passar por ali. E olha só o que nós viramos, viramos o homem macaco que não tem alma e ele vai me dar, eu sabia que ele ia me dar. Eita que ferrou, eu vou tomar a onda, olha só. Ah não, sai daqui baleia. Uh, consegui correr galera, beleza. O rinoceronte acho que vai se largar, nossa senhora que rabada que aquele bicho tomou mano. Ele tomou uma rabada enorme. Olha a cheetah, olha a cheetah. Opa, parece que você ficou preso, não é mesmo? Ô, mas como assim mano, o cara me lembrou galera, como assim mano? Opa, acho que você errou, não é mesmo, bicho? Vem cá, vem cá. Opa. Nossa, esse burro não estava nem com o XP mano, eu comi ele e fiquei meio burro, entendeu? Eu não sei o que aconteceu ali. Olha galera, tem dragões ali. O problema, ô louco mano, olha só, tentando me acertar lá. Ô louco, foi de brada aí mano, caiu no conto do jibre. Jacaré versus sinosseronte, vou morder a cauda dele só porque... Ah não, não vou dar, não vai dar não. Não vai dar não, que isso? Você vai sair de casa, você acha que vai dar alguma coisa? Ô louco, toma uma bananada, toma uma bananada. Aqui é um homem macaco que não tem alma e nem coração. Eu quero saber de vocês galera, o homem macaco não tem alma ou ele não tem coração? Comentem aí, eu quero saber o comentário de vocês. E olha só, aqui a gente vai conseguir muito XP. Dois cogumelos mágicos, ultramágicos da Mágicas Mágicas? Aqui é mágica certeza. Vamos utilizar a habilidade aqui do arranhão pra já eliminar. Olha só, comemos. Sem... Ô louco mano, ai tomei. Entra na água, entra na água, entra na água. Eu não consigo entrar na água quando eu to sobre a... Ah, ferrou. Agora ferrou mano. Nossa senhora, como eu to bonito nesse negócio. Opa, finalmente. Ô miserável. Tá, como que eu vou sair daqui agora? Com esse pouco de HP. Como que eu vou sair daqui agora? Cadê o buraco? Olha lá, não tem buraco, não tem buraco pra eu entrar mano. Não tem buraco pra eu entrar. E ferrou né? Olha lá ó. A chita tá ali. Tá, eu vou ficar por aqui mesmo. Onde tem algum buraco pra eu me esconder aqui? Ali. Perfeito. Vamos ficar ali dentro um pouquinho. Recuperando o HP. E GG. E galera, muito obrigado ao apoio que vocês deram no último vídeo. Que foi o Fui Tapiado, né? Onde eu virei o elefante. E acabei sendo trollado. Se você não assistiu, dá lá uma assistida. Porque tá sensacional. Eu fui tapiado logo no final. Quando eu tava como elefante. Pela primeira vez, eu fui tapiado galera. Olha só essa chita como... Ela aí virou homem macaco. É hora de caçar o homem macaco que não tem alma e nem coração galera. E nem coração. Vamos atrás dele. Olha só. Ih, eu não tô... Tá pensando... Ih, olha só. Ah, achei que tinha me mordido. E aí, papó. Parece que você está ousado, não é mesmo? Aqui tem a pedra da vida, né? Isso daqui vai nos curar e encher a nossa sede também. Então vamos tomar... Eita. Cuidado com o rinoceronte. Ih, acho que vai se lascar agora o rinoceronte. Toma. Ajudei o rinoceronte, entendeu? Ajudei o rinoceronte porque eu percebi que ele estava ali em apuros. Ele poderia tomar um ali que, olha, ia ficar até... E aí, leozinho. Vem aqui, leozinho. Eu vou pegar esse leão. Quer ver? Eu vou pegar ele. Ah, agora é hora de pegar esse... Esse... Esse felino. Esse felino. Vamos ver pra onde ele vai, galera. Porque se a gente... Não, eu dei um arranhão nele. Opa, quase que eu comi o leão ainda, mano. Calma. Nossa, tá... Tá insano o negócio aqui, ó. Parece que o rinoceronte e o dragão são amigos. Isso é um grande problema. Porque se a gente for tentar morder o dragão, o rinoceronte vai proteger... Olha, se não temos o elefante ali, ó. Toma. É, mano. Se você vai me dar troubada, eu vou te dar arranhão, entendeu? E olha só. Parece que o meu atordoa muito mais, galera. E aí, leão? Oh, tentando morder minha cauda, mano. Tá lá. Come, 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 come. Boa. Sai daqui. Boa, galera. Você tá achando que eu vou ficar ali? Você é doido que eu vou ficar ali, mano? Tá cheio de empredador ali. Você tá maluco. Eu vou ficar ali, mano. Você é louco. Você é louco. Eu virei aqui logo Lula Molusco, entendeu? Lá vem ele, ó. Ele vem fritando. Ele vem fritando. Ele vem fritando. Ih, ferrou. Ferrou nada, mano. Ferrou nada. Você acha que eu ia pegar logo eu, mano? Logo eu, o rei dos mares. Bem, eu não sou o Kraken. Mas eu tô quase lá. Eu sou, tipo, o filho do Kraken, entendeu? Eu sou, tipo, uma versão alfa. E aí, amiguinho? Ah, esse daqui é a versão alfa. Esse daqui é a versão alfa do Kraken. A versão beta. E depois tem a versão final, que é o Kraken, né? Mas eu tô falando aqui. Esse rapazinho tá de estrelepagem, mano. Vem que eu poderia morder ele, né? Ele virou Gary mesmo. Vem que eu poderia, né? Dá uma mordidinha, gostonzinha, sensacional. Olha só o banquete. É o banquete da evolução, galera. O banquete da evolução. Olha só. Ih, Léo. E acho que você... É, não vai dar pra pegar esse leão hoje, não. Não hoje. Mas, talvez amanhã. Mas não hoje. Deixa eu comer aqui. Beleza. Come isso daqui. Falta pouco, galera. Falta pouco. E beleza. Agora eu vou virar aqui o rinoceronte, porque eu vou pegar o Homem Macaco. Ué, eu apertei o chifre e não foi no Homem Macaco por quê? Só porque ele não tem alma e nem coração? Ah, vou falar pra vocês que é difícil desse jeito, hein? Olha lá, Homem Macaco, Homem Macaco, ó. E aí, Crocodile? Nossa, mano. Deu uma chifrada ali do Durr. Do Durr. Que ele perdeu. Ô, louco, o outro nadando ali, mano. Não sabia disso, galera. Não sabia disso, sério. Eu não sabia disso. De tantos anos de empresas vitais, eu nunca vi nada parecido. Do jacaré nadar dentro dessa poça de água que gera água pra nós. Eu não sabia dessa. Bem, já viramos o rinoceronte nesse vídeo. Não é uma conquista grande. É porque a gente está com limitações aqui. Tá difícil achar um alimento bom, entendeu? Corre. Ah, meu Deus. Lá vem o elefante. Eu odeio elefante, cara. Eu estou com o trauma de elefante. Ah, mas jacarezinho aqui. Eita, jacarezinho. Eita, jacarezinho. Parece que você veio para o meu alimento. E aí? Você está achando que eu estou te ajudando, parceiro? Você está ajudando? Eu vim para te comer também aí, ó. Está vendo? Isso sim é XP. Isso é XP, meus amigos. Isso é XP. É disso que eu estou falando, entendeu? Comer animais suculentos, principalmente jacaré, que tem de monte aqui. Jacaré é a nossa alimentação saudável. E também o cogumelo mágico das mágicas. Ih, ferrou. Olha esse dragão, mano. Esse dragão. Vamos dar uma chifrada nele? Opa! Eita, eita. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, foge. Foge. Opa! Achou que eu não ia ficar como rinoceronte, é? Achou que eu ia morrer e não ia voltar. Você está brincadeira, né, dragão? Logo, eu. Me matou, mas eu volto, mano. É até a vigância, entendeu? É até a vigância. Eu sei que eu quase estava evoluindo de novo, mas, infelizmente, não deu, né? Infelizmente, não deu. Bem, ainda bem que o rinoceronte... Olha o tamanho desse jacaré, meu Deus do céu, mano. Esse jacaré está sensacional. Esse jacaré está sensacional. Olha isso. É muito XP. Ah, não. Não, não. Ah, não acredito, mano. Bem que poderia aparecer uma raposinha aqui, né? Ah, mano. Olha lá, lá vem o dragão, mano. Será que está me foco? Ah, não, acho que... Ih, ferrou. Volta! Opa! Pensou que ia me pegar, né? Só que não. Olha o dragãozinho. Eu estou louco para morder essa calda, hein? Mano, esse jacaré, ele está com muito pouco HP. Cadê as raposas nessas horas? Cadê as raposas? Eu vou tentar... Olha lá, olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vai, 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 vai. Pega o godenoge. Boa, galera! Ih, foge. Lá vem o elefante. Lá vem o elefante. Ô, louco, mano. Será que a gente vai eliminar um dragão aqui hoje? Não, esse elefante está aqui, galera. Não vai ter como. Não vai ter como. Esse elefante está aqui, ó. Esse é o elefante chatão, ó. Ah, eu tentei morder a calda dele. Não deu. Não vou sair daqui. Calma. Tudo tem uma estrateria. Tudo tem uma estrateria. Vocês perceberam que o elefante está focando no dragão ali, né? Então, o que a gente faz? A gente espera um pouco. Mano, esse jacaré aqui está fazendo o quê aqui? Ele fez uma casinha? Está namorando esse buraco aqui? Porque eu não estou entendendo. E aí, urso? Você se lascou ali, né, mano? Foi querer brincar com o dragão. Você lascou, né? Tá, galera. Parece que o jacaré, ele dormiu aqui. Ele fez isso aqui dele, uma toca. Então, não vai adiantar a gente ficar esperando aqui. Porque vai ser perda de tempo. Olha os dragões brigando. O problema... E aí? Mas eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Tá. Olha o dragão negro. Olha o dragão negro. Deixa eu tomar um pouco de água aqui, galera. Porque senão a gente vai se lascar aqui. E a gente não quer se lascar, entendeu? A gente quer só tomar uma água. Beleza. Eu acho que a água aqui poderia crescer rápido, né, galera? Porque a gente está bem no riacho, mano. Por que não enche rápido? Por que demora, né? Qual o sentido da vida? Posso ser que, tipo, assim, por exemplo. Posso ser que a água salgada e tal. Olha aqui, peguei. Eita, dragão negro. Pega ele, dragão negro. Eu só quero pegar o jacaré, mano. Eu não quero treta. Eu quero só o jacaré. Olha só. Olha aí, biguinho. Nossa, como está difícil comer animal aqui agora, hein? O que aconteceu? Ô, cadê a sorte do Godezord e tal? Preciso de água. Então, eu vou ter que descer aqui, ó. Porque aqui é onde tem água, entendeu? Aqui é onde tem água. Então, a gente consegue beber essa água bem no meio. Eu não sabia disso, sério. Eu achava que tinha que pegar aqui, ó. Não sabia dessa, galera. Nossa senhora. Cheio das coisas novas aqui, hein? Caramba. Olha a pira. Opa, olha. Ih, tomou. Olha lá. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa. Boa. Morri. Não é possível, cara. Faltou pouco. Eita. É o dragão, mano. É o dragão. Nossa, todo mundo. O que é esse dragão aí? É algum bônus do jogo? Porque, mano, está todo mundo atrás dele, tá ligado? Está todo mundo. Opa, olha. Ô, louco, bicho. Usa o ability. Boa. Consegui fugir, galera. Nossa senhora. Eu quase morri. Quase. Não foi hoje, mas foi quase. Eu tenho medo de sair com pouco HP e sair, tipo, algum predador dali. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Agora fez sentido. Por que o homem macaco não tem alma e nem coração, né? Você viu o complô que ele fez com o hipopótamo. E eu acabei morrendo por conta disso. Cuidado com o homem macaco. Mas é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui com esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixa aquele likezão se você é um amigão. E até a próxima. Um grande abraço e falou!